A minha é a vida mesmo, você chega lá, fica quieto, não adianta mais. Na hora que o ponteiro começar a atrasar, aí vai andar de ré. Tem rumo não. Hein? Tem rumo não. Hein, o ponteiro parando não vai andar de ré não? Não dá pra engatar ré. Ei, cumpadre. Oi. E aí, o que você acha? Rapaz, é que o meu tá falando. Chegou os 70, não faz mais nada, que tomo. Mas daqui até lá... Ah, e quantos anos você não quer ficar tentando, né? Daqui até lá tem inventado um remédio, tecnologia, uma máquina, alguma coisa. Mas até o Viagra, cumpadre. Sim, mas daqui até lá, chegar nos 70, ainda tem uns 10 anos pra você, não tem não, mais de 10 anos. Hoje aí existe o Viagra, eu com 53, mas eu tô ainda garantindo umas 3 vezes por semana. Não, o médico quer não. Mas tá bom ser o médico, porque quando a pessoa dá 3, 2 de barriga por semana assim... Ô, rapaz, desculpa, eu pensei que era 3, 2 de barriga por semana. Não, não. Ô, o médico, não é só 3, 2 de barriga por semana não, o médico. Não, o médico quer normal, você quer fazer 3 vezes por semana, né? 3, 2 de barriga por semana. 3, 2 de barriga por semana. É normal. Já que você não dá barriga por semana, pode... É, pode estacionar e... Aí tem o Viagra, né? É, o médico. Que é o melhor cliente dele lá, pode... Que é o melhor cliente dele lá, pode... Que é o melhor cliente da farmácia? Sei lá. Hã? O melhor cliente da farmácia não é você não, né? Rapaz, eu fui uma vez. Mas tem um menino lá, tem uma menina lá, um atendente. Aí eu cheguei lá e o cara tava assim, que testa assim. Aí eu disse assim, rapaz, é aquele Viagra ali 3 por 10? Aí eu disse, é, eu tenho aqui, tem, eu tenho. Eu disse, rapaz, eu acho que tem o Viagra aí, aí tem a menina lá. Isso aí, não precisa ser 3 por 10 não. Aí eu disse, não, não lembro, só resolveu. Viagra lá também lá.